Fala pessoal, beleza? Olha a gente aqui para mais um unboxing especial desse aqui, que sempre que tem foto dele a turma fica doido. Trata-se de um Kiosho Fazer MK2, tá? Com a bolha maravilhosa do Subaru, empresa 2002 WRC. Esse carro é sensacional. Ele é um MK2, porém ele tem alguns kituts a mais ali para deixar ele especial, tá? Porque ele é um carro de rally e agora convido vocês a ver ele de primeira mão comigo, beleza? Vamos nessa? Ah, mas não antes de te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, largar aquele joinha. Agora sim, pega a pipoca e vamos nessa. Bom pessoal, vamos lá. A gente tem aqui um carrão, chegou ontem para a gente. Cara, esse carro é sensacional. Vou tirar ele daqui. Ele ainda está amarradinho, com plastiquinho e tudo. Ó, cheiro de novo pessoal. Meu manualzinho, cabinho de bind. O Fazer MK2 é um carro relativamente simples, tá? É um carro muito rebuscado, mas já possui tração nas quatro rodas e dá para ser melhorado. Dá para pôr combo bruxo e assim por diante. Ou seja, esse aqui está com combo escovado, tá? Vem aqui um acessório muito interessante, que é um alargador de carro. Ele é um sextavado, para você deixar o carro mais largo ou mais fechadinho. E como vocês podem ver, além de sextavado, também é o disco de freio, que dá uma bela de uma incrementada no visual do carro. Tem mais alguns outros acessórios, que não vem ao caso agora no momento, mas está aí dentro. Vamos deixar aí. Radião. E nisso aqui, Oxxo tem posto o melhor rádio deles, na minha opinião, nos últimos anos. É um 5KT231P. Esse rádio é um rádio de três canais. Tem um terceiro canal aqui. A gente já apresentou ele em outros reviews, outros unboxings. Tem todos os ajustes aqui analógicos. Isso é muito bacana. Tem um sistema digital 2.4, ergonomia. Muito bom. Rádio muito honesto, sincero e de boa empendância. Vai andar aí seus 100, 200 metros sem problemas. Podendo garantir mais de 400 metros em condições ideais, até um quilômetro. Beleza? Bom, vamos seguir aqui então com o que interessa, que é o carrão, né? Aqui a gente tem o Subaru. Essa bolha sensacional. Cara, preparem-se. Não, volta aqui, volta. Olha aqui pra mim. Prepare-se pra se apaixonar. Não tem como olhar um negócio desse aqui e o seu dia não ser transformado. Seja porque você ficou inspirado, ou seja porque você está... Porque ainda não comprou esse bitelo. Então vamos lá? Olha isso aqui, cara. Esse carro é bonito demais. A cor é um espetáculo à parte. Eu sou fanzaço de azul, então sou suspeito de falar. Mas a Kyosho, ela nessa nova geração, a gente tem que salientar. Eles estão caprichando absurdamente na qualidade das bolhas. Tanto é que mesmo lá no Japão, isso a gente viu com os nossos olhos, as bolhas da Kyosho são caras. Essas bolhas prontas aqui, elas custam praticamente a metade do carro, tá? Então, você que comprar um carro desse aqui e tudo mais, considere comprar uma bolha extra e guardar essa aqui. Ou dar aquele rolezinho, né? Só pra descontrair com essa daqui. Porque se precisar de outra, né? Falar assim, ah, eu queria muito uma bolha igual e tal. É pra se pensar, viu? Aqui, a gente tá falando de Brasil, né? Lá eles não estão nem aí, cara. Tudo pra eles é barato, ganham bem e pra eles ainda tá barato. O que a gente tem que falar sobre a bolha? Ela vem com os faróis, pode chegar aqui pertinho e dar um zoom aqui, Carlos, por favor. O farol dela é de plástico injetado. Ela já vem preparada pra receber LEDs, tá? Isso aqui é tudo acrílico, é tudo peças. E o LED vai por trás ali. Todos os acabamentos são em adesivo externo, tá? Pintura interna. Ó, retrovisorzinho. Captação de ar. Retrovisor do... Eu falei retrovisor, né? Limpador de para-brisa. E retrovisor rígido. O aerofólio, cara, injetado. Esse aqui não é pedaço de bolha. Olha essa lanterna traseira, senhor. Olha isso aqui. Sensacional, sensacional. Agora vamos ver por dentro? Eu também tô curioso, ó. Como eu disse, ela já vem com suportes pra pôr o kit de LED, tá? Atrás e na frente. E o que eu falei que ele tem de diferente do MK2 comum. Ele vem com essa proteção aqui, porque a pegada desse carro, pessoal, é terra. É rali. Ele vem amarradinho aqui, então não vou soltar nesse momento. Mas olha, amortecedores hidráulicos, né? Não vem aquele motor esturdor solto. Pneuzão off-road, colado. Vem coladinho certinho. Como eu já falei, você pode trocar eventualmente o combo aqui por um combo bruxos pra ter mais potência. E lá no Japão a gente viu muito upgrade. Tem peças de alumínio, bandeja, enfim. Dá pra deixar ele parecendo a boca de adolescente, tá? Cheio de ferro. Mas enfim, é um carro sensacional. Espero que vocês tenham, assim como eu, gostado de ver, né? De conhecer esse carro mais de perto. Sinceramente, pra quem tem coleção de automodelo, esse aqui seria uma bela adição, tá? Fica aí a dica. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, larga aquele joinha e vamos pro próximo. Porque esse aqui agora eu vou ficar admirando ele aqui um tempinho. Porque, meu querido, que carro bonito, viu? Sensacional. Que eu acho que tá de parabéns.